Teve desafio em Cuiabá neste final de semana, foi o hackathon do agronegócio. A meta era desenvolver um sistema eficiente para a classificação da soja. É a lida no campo versus tecnologia. Quando os dois se unem, o trabalho do produtor fica mais valorizado. E estes grupos de trabalho buscam exatamente isso, encontrar uma fórmula tecnológica que possa fazer a classificação perfeita da soja. Mas o que significa essa classificação? Como ela é feita hoje? Nós temos hoje um problema que a classificação da forma que ela é feita, ela é feita de forma subjetiva. Nós imaginamos que isso tem prejudicado os resultados, porque nós não acordamos num ano como esse que choveu muito, em especial em Campo Novo. Nós tivemos um prejuízo grande e nós achamos e acreditamos que não foi justa a forma como foi classificada. Quando a soja é comercializada, a classificação é feita. Como é por amostragem, se houver uma avaliação inadequada, quem perde é o produtor e, em média, 3% do que é vendido. Aí é prejuízo na certa. Por isso, existe uma corrida em busca de um método mais eficiente de classificação. Esse problema existe há muitos anos. É um dos mais antigos problemas que nós temos no setor, pois nós já tentamos de N formas evoluir, seja trabalhando politicamente, seja trabalhando tecnicamente, mas não conseguimos evoluir ainda. Agora, de forma, acreditamos que a automação possa trazer essa melhoria. Sendo assim, o Hackathon, ou Maratona Hacker, é uma rede de inovação em agricultura e tem a missão de conectar produtores, startups e pesquisadores através das soluções. E aqui é formada por estes grupos de trabalho. Esta é a participante, é a engenheira agrônoma. E o grupo dela criou este protótipo, que pode se tornar uma solução. A gente conseguiu um produto que até o agricultor, né, que já viu, ficou bastante feliz. E falou assim, se ele gerar o resultado lá na hora da apresentação, o que nós esperamos, ele realmente vai ajudar eles lá, porque é um teste rápido, que eles procuram algo rápido, que ele vai conseguir ajudar com maior confiança a reduzir as perdas dele no campo. Este outro grupo criou uma plataforma que funciona através de análise da imagem da soja. Essa captação é realizada a partir da câmera do smartphone. O produtor pode tirar uma foto. Essa foto é enviada para a nossa plataforma web. Lá onde tem outros classificadores, eles analisam essa foto. Tem um algoritmo daí em si que faz uma pré-análise demonstrando alguns erros e depois, posteriormente, esse classificador, ele analisa, confirma se esse erro é, se o erro acusado está certo e depois envia um laudo para o produtor. As criações serão avaliadas após a conclusão das 52 horas de construção de ideias destes participantes que aderiram à iniciativa da FAMATO. A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, SENAR e Instituto Mato Grossense de Economia Aplicada. A nossa função é oferecer um projeto 100% livre, com o máximo possível de possibilidades para eles.